Que não lembrarem os seus filhos Que se ilumina o mar de aterreza do amor de todos Que no seu firmamento a estrela que tem o maior Seja vivo a esperança de um céu aqui mesmo intercumprido Que a família comece e tem que saber onde vai E que o homem cadere os fatos da graça de um pai Que o mestre do céu que demora com o céu e calor E que os filhos conheçam a honra que troca com o céu Abençou as senhoras, as filhas também Abençou as senhoras, as filhas também Abençou as senhoras, as filhas também